Fala aí tudo tranquilo? Não, não tá muito tranquilo hoje, mais um vídeo chatinho aqui, mais um vídeo importante, um alerta importante Motorista é agredido covardemente por passageiro na cidade de Florianópolis Colega nosso, motorista parceirei há bastante tempo, foi buscar um passageiro, foi fazer uma viagem E por conta de discussão, por conta que o passageiro achou ruim de algumas coisas Ele simplesmente agrediu gratuitamente, covardemente o motorista Então assista o vídeo de hoje até o final para saber o que aconteceu e o que você pode fazer para se proteger, para tentar inibir esse tipo de situação Então vamos lá, vou começar contando a história do que aconteceu A Dalto, o colega Dalto, motorista parceirei há bastante tempo, bem dizer, desde o início dos aplicativos aqui em Floripa Foi fazer uma viagem, na última semana foi buscar um passageiro, normal, pegou algum trânsito No que ele estava indo, estava meio parado o trânsito, o passageiro já começou a buzinar Estou atrasado, estou com pressa, vem logo, o carrinho não está se mexendo no mapa Se você não vai vir, cancela e deixa para outro, blá blá blá, aquela lavadainha que você já conhece Aquela história toda, que volta e meia acontece no mundo dos aplicativos O passageiro deixa para a última hora, está atrasado e aí acaba descontando no motorista O Adalto disse, não, calma, estou no trânsito, estou chegando Foi lá, pegou o passageiro e foi levar ele para o destino Passageiro, aqueles 3x4, metido a lutador, o cara é lutador, professor de academia Começou a engrossar dentro do carro, começou a reclamar porque estava demorando Porque estava atrasado, porque tinha trânsito e agora ele estava pegando trânsito também Começou a se alterar dentro do carro O Adalto pediu, cara, fica calmo, fica tranquilo, não fica se exaltando Estou trabalhando, pô, maneira, respeito E o cara não quis nem saber, começou a engrossar ainda mais e falou Eu ninguém manda calar, ok, não sei o que, blá 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 O Adalto passou a mão e encostou o carro, amigo, desce, está aqui o teu dinheiro Não vou te cobrar nada, desce, vamos encerrar por aqui, não foi legal O cara, na menção de sair do carro, ameaçou sair do carro No que ele ameaçou sair, ele voltou e começou a agredir, começou a bater No motorista, ele começou a bater no Adalto, de graça, à toa Se prevalecendo do tamanho, se prevalecendo dos conhecimentos dele Começou a bater o motorista, aí pensa, você aqui, trancado dentro do carro Preso atrás do volante, provavelmente com um cinto de segurança Como é que você se defende? Fica aqui se encolhendo? Como é que você faz numa situação dessa? E o cara foi tão ignorante que chegou a quebrar, olha só Chegou a quebrar a chave do carro E no final, olha só como é que ele deixou o Adalto Como é que ele deixou o Adalto? Pensa você, motorista, sai pra trabalhar numa boa De repente vem um filho de uma mãe, um vagabundo desse aí Querendo se prevalecer da condição dele E te deixa assim O que você faz numa situação dessa? O que você faz numa hora dessa? Uma agressão totalmente gratuita, totalmente desnecessária Só porque ele estava atrasado Porque ele achou ruim que ele estava atrasado Ele ficou reclamando, xingando Falando alto dentro do carro O Adalto só pediu Cara, se acalma aí, fica tranquilo O cara ficou puto E agrediu o motorista Olha só a que ponto que chega a situação A que ponto O que a gente acaba correndo O risco que a gente acaba correndo Dentro do carro Por conta de uma pessoa estressada Uma pessoa ignorante O Adalto recorreu aos grupos O pessoal orientou Acalmou Já identificaram quem era o passageiro Ele fez um boletim de ocorrência Mas o estrago está feito A situação, o circo está armado, né? Agora vai rolar processo Vai rolar dor de cabeça Vai ser uma incomodação gigante Para ambos os lados Para ambos os lados O Adalto, graças a Deus Foi só coisa superficial Mas fica abalado psicologicamente O cara fica naquela Já começa a trabalhar um pouco mais temeroso Um pouco mais receoso Por conta de um passageiro Filho de uma mãe Que não sabe ser educado Não sabe ser respeitoso Com um profissional Que está apenas fazendo o trabalho dele Nosso carro anda no chão Não é voador A gente não faz mágica Não faz milagre Mas o cara não quis nem saber E se prevalecer Porque achou que o Adalto Estava mandando ele Cala a boca Queria mandar nele E aí você já deve estar se perguntando Tá, mas aí o que a gente pode fazer nessa hora? Como é que a gente faz Para se proteger? Para se precaver? Quando rolou a situação Nos grupos do WhatsApp Começaram a vir as mais numerosas ideias Todo mundo dando sugestão Desde arma de choque Spray de pimenta Andar com cacetete De objetos Para você se proteger É válido? Vai Da opinião de cada um Funciona? Pode ser que sim Pode ser até que seja pior Que usem contra você Mas enfim É um jeito do motorista Também estar se protegendo Outra forma Que eu considero Muito mais inteligente Muito mais segura Pois ela Previne Ela ajuda a prevenir Esse tipo de situação Que é o que? Essas câmeras de segurança Que agora anda na moda Você ter dentro do carro Para mim Talvez seria a melhor alternativa Para uma situação dessa Se você tiver uma câmera E uma identificação Dizendo Este carro está sendo monitorado Este carro está sendo gravado Talvez esse passageiro Pensasse duas vezes Antes de fazer alguma coisa Estou sendo filmado Estou sendo gravado Está tudo sendo registrado Será que ele já ia se alterar Durante a viagem? Será que no final Ele teria agredido o motorista? Ou ele teria pensado Pô Se eu fizer qualquer coisa Vão ter provas contra mim É melhor eu ficar na minha Talvez a câmera de segurança Ela inibisse Esse tipo de situação Ela previnisse Esse tipo de ocorrência E se você é motorista novo Você é um motorista solitário Como alguns gostam de brincar O lobo solitário Cara Para esse tipo de situação A melhor coisa que tem É você estar fazendo parte De um grupo Fazer parte de um grupo Pois aconteceu alguma coisa Na sequência Você já aciona o grupo Já pede ajuda Já pede um apoio Uma orientação Nesse ponto Fazer parte de grupos De WhatsApp É importante Pois nós somos Meio que ilhas A gente trabalha isolado Do mundo Trabalha isolado De outros motoristas E você ter um canal Vai gerar processo Vai gerar dor de cabeça Vai gerar dor de cabeça Principalmente Para o passageiro Que agora vai ter que se explicar Por que ele fez Uma barbaridade dessa Por que ele agrediu Covardemente O profissional Que só estava fazendo O trabalho dele Que não fez nada Demais Então Fica a dica Te aconselho Uma câmera de segurança Em último caso Alguma coisa Para se defender E participe de grupos Esteja dentro De algum grupo Que vai te ajudar Vai te prestar Algum suporte Nesse tipo de ocorrência E você já passou Por esse tipo de situação O que você faz Para se prevenir Para evitar Este tipo de ocorrência Deixa aqui nos comentários Quero saber a sua opinião Vamos compartilhar Vamos trocar conhecimento E Adalto Melhora as forças Eu sei que é foda Precisar da gente Conte conosco Ok? E não esquece De se inscrever aqui no canal Só clicar aqui embaixo E inscrever-se Para não perder mais Nenhuma dica Nenhuma novidade Nenhuma notícia Um grande abraço Um bom trabalho Uma boa viagem E até o próximo vídeo Hein? E até o próximo vídeo Tchau